Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, por incrível que pareça, na nossa base logística 2.0, aí eu fiz todos os testes e aparentemente tá tudo ok, aparentemente tá tudo certo, aparentemente vai dar pra continuar normal, até mesmo porque até a parte dos foguetes voltou ao normal. Ah, os duplicantes estão terminando de construir aqui ainda as coisas que eu tinha colocado pra fazer, inclusive terminaram isso aqui ainda, será que acabou o meu material? Acho que eu não tenho o cobre mais, acho que acabou o cobre, mas eles estão fazendo, tá liberado aqui pra fazer já, inclusive tem que fazer alguns ajustes na parte energética né, porque no final do episódio passado eu achei lá que tava errado lá o meu meu sender né, receiver tava certo, mas o sender tava errado. É, esse aqui eu tenho que colocar ele pra 2.000 né, 2.000. Aí, aí ele só vai liberar 2.000 a carga pra cá, pra esse cabo, se tá certo aqui. hum, ele ficou 1.900 porque se eu não me engano tem uma perda de 5%. É 2.100? 2.105? Aí, 2.105. Aí ele transfere 2.000 watts que é o máximo do cabo, inclusive a gente tem que fazer alterações nos cabos também né, lá em cima, naquela parte superior lá, por quê? Porque a bateria nesse mod não precisa ficar perto do receiver, né, do sender, quer dizer, o sender ele vai mandar pra onde a bateria tiver, então a bateria você pode isolar as baterias num canto só. É meio roubado esse esse mod, assim, eu tava até comentando esses dias atrás com o João, mesmo ele tendo essa perda, mesmo ele tendo essa perda aí de 35%, inclusive aqui não sei por que que não tá perdendo no envio aqui. Era pra tá perdendo, era pra tá 4.700 e pouco, não era? tá, enfim, o correto era pela distância né, cada bloco de distância a energia dissipando mais, aí eu acho que seria mais interessante, e desse jeito que é, aqui é muito roubado, você pode colocar ele aqui, pode colocar a bateria lá no outro canto da tela lá embaixo e colocar o o receiver em qualquer outro lugar, mas de qualquer maneira, beleza. Vamos lá, eu vou começar aqui, eu vou deixar três de altura, vou deixar assim, então vou fazer esse bloco aqui, esse bloco vem pra cá, eu vou fazer um esqueminha aqui pra resfriar esses caras aqui ó, tá, eles não produzem muito calor não, eles são de aço, eles vão derreter só quando eles não tem sobreaquecimento né, ah tem, 275, então eles não vão derreter, eles vão sobreaquecer quando chegar em 275, só que eles só produzem 500 unidades de calor, então vai demorar um pouco, a bateria ela já produz um pouco mais, ela produz mil né, então ela vai, o dobro da velocidade ela vai sobreaquecer, então já já a gente vai mexer com isso, enquanto os duplicantes vão fechando aqui todo esse sistema e essa bateria aqui eu vou mudar ela de lugar, é, cada um desses daqui consegue transmitir 5K, tá, então pra esse cabo de 50K, eu posso usar 10 sender desse aqui pra uma bateria, tá, então é bem interessante aí o sistema, mas é meio roubado, tá, é meio roubado, então, não reclamem, vamos lá, é, o foguete, vamos lá, agora a Jana vai entrar em ação, vamos colocar de volta aqui o nosso módulo de, será que eu tenho plástico? Aham, claro que eu não tenho plástico, deixa eu botar pra fabricar um plástico aqui de novo, não tá caindo essa água poluída hein? Interrogação, tá caindo água poluída aqui? Eu não sei de onde é Ah, tudo certo aqui, será que é esse esse negócio aqui? Não, inclusive eles estão até parados, né, aqui É que se eu usar isso aqui os duplicantes vão vão parar pra ficar pisando aqui, eu não tô nessa necessidade de líquidos Não sei de onde tá vindo essa água não Mas enquanto vai fabricando nosso plástico, vamos mexer ali com a parte do... daqui da energia, porque minha energia tá começando a falhar demais Eu não tô gostando disso, o cabo aqui, esse cabo aqui tá levando toda a energia da base Se liga na carga potencial desse cabinho de 1K 17.270 Você acha que tá pouco? Ó, o estábulo dos drecos, o primeiro estábulo já encheu, né, já tá com 4 drecos Então já tem drecos no segundo aqui, ó, já tem drecos no segundo estábulo, já tá aqui, ó Então esses dois próximos ovos já vão vir pra esse estábulo aqui, tá? Então já tá redondinho já, eu posso até aumentar a quantidade aqui de incubadoras Esse cabo aqui ele tá com a carga potencial de 3.780 Então a gente pode usar 4, né, dessas incubadoras aqui Ela é 240 Vamos fazer assim Cobre eu tenho, mas eu vou usar o alto Dá mais duas aqui Pra aumentar esse rate aí, porque já já vai começar a produzir muito ovo E a gente já tem que começar também a preparar essa parte do Da saída, né, desse material, né Porque já já vai ter muito drecos e vai começar a gerar carne Muita carne Bom, vamos lá Aplicantes estão fazendo aqui Então esse receiver aqui Aqui no finalzinho vai ter uma saída de líquido Então eu vou trabalhar com eles assim, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essa bateria vai sair daqui Vou deixar o receiver perto dos cabos aqui, tá? É de propósito, é proposital Essa bateria Ela pode ficar em qualquer lugar Não é em qualquer lugar mesmo Então eu tava pensando Vou botar essa bateria Aonde? 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 Ela inunda? Ela inunda? Tá, então Tô cuidado Local só pras baterias Acho que esse canto aqui Ih, vai produzir calor, né Isso aqui Tá, peraí Deixa eu ver um Um lugar aqui Peraí Deixa eu afastar Lugar pra essas baterias Que eu possa remover esse calor Retendo uma turbina em cima Aqui é meu aquário Então toda a água eu tô trazendo pra cá Essa água tá subindo direto pra produção de oxigênio O que eu posso fazer aqui O plástico tá subindo 180kg de plástico, beleza? Vou colocar as baterias aqui em volta do termonulificador e usar Fazer isso aqui Assim Parece interessante, né Ele deleta, se eu não me engano, 73 mil unidades É, das 700 baterias ele consegue deletar Fazer o seguinte Fazer o termonulificador Então precisa de Um bloquinho de malha embaixo dele Que é melhor Porque aí se pingar um líquido ele não para de funcionar E aí vamos começar com calma Vamos começar tirando isso aqui É que se eu tirar isso aqui agora Depois Fica ruim de eu tirar as escadas de cima, né Essas escadas aqui Eu preciso começar a remover elas De cima pra baixo Eu faço de 3 em 3 Exatamente pros duplicantes que estão em cima Conseguir remover o que tá embaixo Isso aqui já era pra ter tirado tudo Estruturas Quebra tudo Menos as escadas No vacilador neural não tem por enquanto a recarga, né Então pode desmontar O ponto aqui pode desmontar Deveria ter mais vaciladores neurais nos outros asteroides O que mais? Ah, os cabos Cabos de automação Aí, boa Energia, né Ah, tubos de 3, automação Gás Ué Tá, então põe no painel de energia Faz isso Exato Muito bom Vou repetir aqui os ovinhos de Draco O bar Tá de 9 O bar Tá de 9 Certo Dá uma olhada no nosso mapa estelar Como é que tá A gente agora tem que mandar o nosso foguete Pra cá Tanto faz Pra cá ou pra cá Pra gente poder ver, enfim O que que tá aqui, né E depois a gente pode fazer um foguete daqui E ele vai gastar 1 2 3 E aí ele consegue voltar 1 2 Aqui também, peraí Uma coisa errada na minha conta, hein 1 Não, peraí 1 2 3 1 2 Ih, mano O foguete não consegue ir e voltar É o caminho só de ida A minha é só de ida O que tá saindo essa água poluída Ah, aqui a torneira Sua besta Eu tô Eu tô secando aqui E eles tão pegando as garrafinhas que tão aqui E tão trazendo pra cá pra cima de novo Deixa eu tirar Até Ih Fazer um bloco aqui Pra segurar essa água aqui dentro Aí, beleza Vê como é que tá lá em cima Beleza Posso providenciar já Uma bateria aqui, né É pra começar os trabalhos É que eu falei Eu não quero tirar isso aqui por enquanto Vou fazer assim, então 3 pra cá 3 pra cá Bateria wireless Aqui Aí, por enquanto Eu consigo ter dois sistemas De 50k Desde que eu tenha Energia suficiente Pra Mandar pra isso Liberdade alta Produção do plástico 150kg O que que tá acontecendo com o meu plástico? Ah, vamos dar uma olhada Nos outros asteroides Como é que tá a situação 93% de estresse Os quartos estão prontos Mas eu acho que esse quarto Não tá valendo, né Então não tá valendo esse quarto Aqui uma cama é da Maria A outra é do chumo Tem uma livre ainda Por enquanto Como é que faz aqui Pra construir essa parte de cima Aqui Mais fácil Pô um andaime Porque Se eu desconstruir ali em cima Vai dar mais trabalho Três andaimes aqui Eles conseguem resolver Essa brincadeira Aí Olha a quantidade de enxofre Já aqui Essa bomba já sai E eu preciso começar a mexer Com esses enxofres aqui Começar a mandar eles Automático pra lá Eu posso fazer Resfriar isso aqui Eu coloquei aqui embaixo O resfriador aquático Mas não foi uma boa ideia Por que que não foi uma boa ideia? Porque eu quero Resfriar esse enxofre Se eu colocar o resfriador aquático Aqui eu não consigo resfriar O resfriador aquático Com a turbina Então esse resfriador aquático aqui Ele tem que ficar Pelo menos aqui Ele tem que ficar Porque aí acima dele Fica a turbina Né E aí o frio Que ele vai produzir Vai resfriar O enxofre aqui direto E a gente zera Essa temperatura Só que eu jogo aqui Algum líquido aqui Tipo Petróleo bruto Alguma coisa assim Pra poder transferir Essa temperatura E aí quando pingar O enxofre Ele já pinga sólido É Esse aqui tá errado Não é aqui Não é aqui Porque eu não quero Manter o enxofre Aqui dentro A não ser Peraí Que eu acho que eu tive a ideia Foi diferente aqui Eu acho que eu quero Que o enxofre Realmente fique quente Mas ele pingue Pro lado de fora Pelo vácuo Acho que era Essa minha ideia Aí o calor Do enxofre Vai manter O resfriador Frio O resfriador Peraí Ponto de ebulição 337 Beleza O resfriador aquático Ele chega Até 325 Então aqui a gente Tá dentro do range Baseado nisso Se eu fechar Essa parte superior Assim Fechar assim A verdade é que pode ir Até uma porta Ou não Porque aqui vai ser Vácuo Nessa parte superior O enxofre nunca vai Ficar menos Do que Essa saídinha Aqui É aqui vai um bloco Quando estiver pronto É verdade Minha ideia Foi essa mesmo Eu não quero Usar turbina Eu quero ver Se eu consigo Resfriar O enxofre Utilizando Calor Produzido Pelo próprio Enxofre Porque ele Sai daqui Temperatura dele De saída É 165 Então ele vai Conseguir Acredito que ele Vai conseguir Manter Porque todo O calor Que tirar daqui Ele vai Todo o calor Que eu tirar daqui Do enxofre Que vai estar Aqui dentro Ele vai jogar Nesse resfriador Aquático E esse resfriador Aquático Vai jogar no enxofre Ai meu Deus Será que vai dar certo? Vamos lá Quem não entendeu Vai entender Quando estiver pronto Então aí Esse enxofre Ele vai pingar Ele vai escorrer Para cá Então aqui Vai ter isso aqui Isto aqui Né? Aqui vai ter O bloquinho De acesso Os duplicantes Vão conseguir Acessar Aqui Talvez descer Mais um bloco Seja mais inteligente Porque aí Eu consigo Manipular Melhor Vai ser assim Esse bloco Aqui sai Aí É essa aqui Minha Acho que era Essa aqui Minha ideia É isso aqui Aí depois Eu consigo Pôr um bloco Aqui E um bloco Aqui Desconstruir Aqui virar vácuo Era isso Tem alguma diferença Aqui virar vácuo Não tem Porque aqui Pode ser Uma porta De airlock Aqui Vem até aqui Aqui pode ser Uma porta De airlock Então não vai ter Contato Com o líquido Aqui dentro Os tubos A entrada É por aqui A saída Por aqui É A saída É por aqui Mesmo É isso aqui Ele vai descer Aqui Na hora que chegar Aqui ele troca É um cano De cobre Cano de cobre E aí depois Ele entra De novo É bem arriscado Isso aqui Que eu estou fazendo É só Para não Querer usar A turbina Mesmo Trazendo O material Para cá Para usar A turbina Acho que Era isso aqui A ideia Beleza Vocês vão fazendo Isso aqui Volta lá Temos 665 Kilos De plástico Já Na hora De fechar Já Será Já Fizeram A bateria Aqui Então Essa bateria Aqui Ela vai ser Canal 1 Por que ela Não está Recebendo Energia Por causa Do cabo De automação É obrigatório Colugar Ele Parece que sim Aqui gera radiação Não gera Deveria E aí vai vir Construir o cabinho Só para a gente Disponível No grid 120 Kilo Joules Online Por que Aqui não está Verdinho Acho que é Por causa Do cabo De automação Não 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 é Acho que eu Mudei o canal Lá em cima Provavelmente Foi isso Não Só pode ser Uma bateria Por canal Vamos ver Se eu mudar Isso aqui Para o canal 2 Canal 2 Desconectou Então tem distância Mano Esse mod Do wireless Aqui Ele está Tirando Meu sono Não era Para ele ter Conectado Isso aqui No canal 1 Tá Espera aí Vamos fazer Um teste Aqui Rapidão Esse aqui Volta a ser Canal 1 Porque de novo Vou ficar Sem energia Canal 1 Conectou De novo Esse aqui Vai ser Transferência 5K Canal 2 Bateria Canal 2 A não ser que Os dois Têm que estar Conectados Pelo É Na verdade Ele está Desligado Né Essa bateria Que está Desligada Por automação Né Ela está Desligada Por automação Marcelo Tua besta Teria que manter Ela online Mas aí Acho que Se ela não Desligar Acho que Ela não Transmite Ah não Ela envia O sinal Nada a ver Isso aqui É envio De sinal Isso aqui Não é recebimento Tanto faz Ela tem que Deixar isso aqui Verde Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Em cima A ideia É que Isso aqui Conecte Isso aqui É que eu preciso Começar Tirado Do Essa quantidade Absurda De energia Que está Nesse cabinho Descendo Lá Para a base Perdão Estou meio Zoado ainda Para quem Assistiu a live Viu que Fui acometido Pelo Titi O cove Mas já estou Bem já Tranquilo Aí Milão De plástico Vamos lá Para vai Funcionar Vou ele Mais para cima Porque ele é Grande Para caramba Módulo Cartográfico Eu tenho Dois mil De plástico Agora Que loucura Essa As restantes Quatro Blocos Mudaram Não era Cinco Cinco Módulos Quatro Blocos Eu Não vou E volto Com esse Foguete Esse Foguete Tem que Explorar Vou ter Que trocar A cabine Vou ter Que trocar A cabine E tenho Que ir Pronto Para descer Lá Não Dá Para ir Voltar Não Com esse Mas também Os outros Está zoado Essa parte Do foguete Deixar Bem claro Porque é Meio complicado Mesmo É Meio estranho O foguete Por exemplo O foguete A petróleo Vou ver aqui O foguete A petróleo Eu mostrei Lá no vídeo Qual que eram Os alcances Dele Mas os alcances São muito Parecidos O que muda É a velocidade Nem vale a pena Fazer o foguete Por exemplo A hidrogênio Porque se não me engano Ele tem o mesmo alcance Acho que é 7 O alcance Ou 6 O alcance dele E o motor a vapor Tem a mesma coisa Acho que eu deveria Trocar para um motor a vapor Para fazer essa pesquisa Vamos fazer o seguinte Vou trocar Vou trocar aqui Para um motor a vapor Não pesquisei ainda Motor a vapor De 2 mil de aço Ok Providenciar esse aço Esse foguete Esse foguete Ele não vai e volta Ele tem 4 blocos De exploração Aqui dá 1 2 3 Se eu chegar até aqui E aí se eu voltar 1, 4 Eu fico preso Parado aqui Ainda não tem módulo De resgate No jogo Não tem como reabastecer Os foguetes no meio do caminho Se tivesse seria perfeito Mas ainda não tem Eu acho que com o foguete a vapor Eu consigo E voltar É isso mesmo E a pegada é essa mesmo O foguetão a vapor Para poder fazer Essa pesquisa Indo e voltando Para poder ter visualização E aí eu uso o motor A Aquele esquema que eu usei No outro No asteroide radioativo De foguete Com 2 módulos De exploração E um foguete Só E aí eu montro Outra cápsula Esse aqui Não vai rolar não Pode desmontar Pode desmontar E aí a gente vai produzir O aço agora Para poder Fazer o motor a vapor Inclusive já deveria ter feito Vamos desligar Esse aqui Tá bom de plástico Por enquanto Vou ter que trocar o local Provavelmente trazer para cá Essa produção de plástico Não tem nem por que Estar aqui mais Eu trouxe ela para cá E eu uso essa água Aqui como Resfriamento E aqui eu consigo fazer Uma bela produção de plástico Acho que aqui Tá até meio frio É Tá meio friozinho aqui Os duplicantes conseguem Com essa área aqui Boa Beleza Vamos dar uma olhada Como é que tá lá em Tuleu Estou construindo Estou construindo aqui O que eu mandei construir Bloquinho de areia aqui É claro Construir o quarto Quase Estou tomando banho Tá todo mundo limpinho Cheiroso Tem que colocar uma estrutura De recriação aqui Para eles O que tem aqui Para dar de bom Cápsulas curativas Criatividade Vou pegar mais duplicantes Mas não agora Mas eu vou pegar assim Mais duplicantes Nessa base aqui A água No fio aqui Veio lá de cima Para secar Essa água toda Enxofre Enxofre Curioso Aqui eu vou levar Eu ia levar cloro para lá Mas nem precisou A quantidade de enxofre Que eu tenho lá De cloro Que eu já tenho lá Na outra base Nem precisa Vamos dar uma olhada Lá em Ela está sozinha aqui Está estressando Seca o chão Cadê ele? Está tomando Aquele sol 80 mil lux Na cara O que é que está incomodando ele Moral baixa Será? É moral baixa Essa cadeira aqui Ela demora muito Demora muito Nem vale a pena Poderia fazer uma salinha Aqui Assim Colocar aqui Uma pranchinha de surf Ela é muito boa Ela gasta muita energia Mas ela é muito rápida Para gerar A moral Fazer aqui Uma salinha de recriação Pequena Porque esse bloco aqui Tem que ser bloco De malha Depois eu coloquei aqui Para fabricar Cadê? O que é que eu ia fazer? Aqui Aço, né? De bronca no aço aí Eu tenho Ah, falta o cal Falta fóssil aqui Eu tenho que começar a mandar o fóssil para lá, mano Cadê os caras daqui? Eu tenho que Preciso de mais duplicantes aqui Eu vou mandar mais um duplicante para cá Agora que eu tenho Tenho comida aqui o suficiente Tenho camas Eu vou mandar mais um duplicante para cá O que é que eu mando para cá? Deixa eu ver Jefferson é piloto Matheus é operador Mauro é construtor Renato não Samuel é escavador João é cozinheiro Diana não Vou mandar o Franklin Vou mandar o Franklin Para lá Bora, Franklin Aqui que está diferente Ela está online Ela está mostrando como online Será que é porque ela não está enviando para lugar nenhum? Não Canal 2, né? Canal 2 Ok Aqui em cima eu coloquei canal 2 Está de sacanagem comigo Eu mandei fazer de chumbo Eu tinha 5k de chumbo, mano Está me tirando, né? O que é que esses dois tem de diferente de lá? Só estão perto A única diferença é que eles estão perto Cabo de automação O que é que isso aqui estava assim? Entra E 10 Aí, beleza Vai-se embora, meu filho Vai chegar lá morto Meu Deus Quase Vai, Franklin E a sua cama Cadê ele? Meu Deus Muito complicado isso aqui Complicado demais Desnecessariamente complicado Tá, o Franklin Ele tem a prioridade De ele aqui, mano É isso mesmo É isso mesmo Suprir E armazenar Então aqui É para mandar para lá Chofre Ok E mandar também Mineral bruto É o fóssil Beleza Tá de 9 7 bronca Mais um para ajudar vocês aí Vocês não tem o que reclamar não Estão produzindo sua própria comida Tem o suficiente para todo mundo 2, 4, 6 Beleza Tá produzindo Tá produzindo areia Chega Tá produzindo areia, eu acho Eu coloquei ele para produzir areia Porque não tinha areia aqui Tem até tem Mas É que Não, aqui é alumínio Aí, beleza Beleza Aí no próximo episódio A gente vai fazer esse motor aí A vapor É preparar um Vaporzinho Para Mandar esse cidadão embora Vamos ver a parte mais quente do meu asteroide A parte mais quente do meu asteroide É lá embaixo Eu vou produzir esse vapor aqui embaixo Vai ser muito mais fácil Eu produzir esse vapor aqui Faz uma bomba de aço Que custa barato E aí eu levo esse vapor lá para cima E a parte mais fácil de eu produzir Vai ser aqui Aqui está bem simples De eu conseguir produzir esse vapor Faço uma armadilha aqui Já tem a água aqui no esquema Já está tudo certinho Faço uma descida por aqui Com a porta De airlock Duas portas de airlock Na verdade Para não ter contato Do calor que vai produzir aqui Poder usar essa parte aqui E aí deixar esse vapor bem quente Beleza Então a gente se vê no próximo episódio Valeu Alô E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho